As tradições das coroações. Nas semanas anteriores, vimos como a realeza introduziu novos estilos de roupas para reforçar as hierarquias sociais, bem como influenciar e mudar a moda no mundo em geral. Mas há ocasiões estaduais em que parecer antiquado é um triunfo. Isso envolve o uso dos vestidos cerimoniais. Indiscutivelmente, a cerimônia mais importante para qualquer monarca é a sua coroação. O novo rei ou rainha é literalmente coroado e oficialmente concedido ao poder de governar aos olhos da igreja e do povo. A importância desse dia se reflete no esplendor do vestido e das joias. Estes não são apenas destinados a ser inspiradores para todos aqueles que testemunham, mas também são moldados por tradições que simbolizam a passagem do poder da igreja para o monarca. O espetáculo da coroação foi usado por vários monarcas para reforçar o seu poder e a sua legitimidade para governar. E também para impressionar rivais estrangeiros com a grandeza de seu reinado. O simbolismo ligado às joias da coroa e às vestes usadas durante a cerimônia de coroação pode ser rasteado até os primeiros reis da Inglaterra. No entanto, a maioria das coisas da coroação que existem hoje foi feita em 1660 para Charles II. Miki VIII, por exemplo, teve uma grande cerimônia de coroação para a segunda esposa, Anna Bolena, em 1533. Ele usou a cerimônia para legitimar seu novo casamento após as lutas com a igreja católica para conseguir um divórcio de sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Anna começou o dia na Torre de Londres, o ponto de partida tradicional das coroações medievais. E depois processou pelas ruas de Londres até a abadia de Westminster para que seus súditos pudessem ver a sua nova rainha. Mais de um século depois que as amargas guerras civis dividiram a Inglaterra, os parlamentares vitoriosos procuraram destruir todos os símbolos mais poderosos da monarquia, as joias da coroa. Oliver Cromwell ordenou que as coroas insígnias fossem quebradas, as joias vendidas e o ouro derretido na casa da moeda da Torre de Londres em 1649, sendo transformados em moedas. Quando Charles II foi restaurado ao trono em 1660, ele ordenou que as regalias fossem refeitas como uma questão prioritária. Quando ele foi coroado em 1661, foi com um novo conjunto de joias da coroa, mas essas estavam embutidas no poder das antigas insígnias e mergulhadas no simbolismo da realeza britânica. George IV, que reinou de 1820 a 1830, usou a corte Tudor como inspiração para sua coroação. Mas no mesmo século XX, o poder duradouro de uma coroação ainda pode ser sentido. Embora a coroação da rainha Elizabeth II não tenha alcançado os excessos de George IV, haviam elementos de continuidade nos itens usados e nos desenhos criados para os novos itens de moda. Como foi o caso das rainhas consortes e reinantes, antes dela, Elizabeth II tinha um vestido feito especialmente para sua coroação em 1953. Projetado por Norman Hartnett, foi feito com a melhor seda e bordado com símbolos que representavam os países do Reino Unido. A rosa Tudor para Inglaterra, o cardo para Escócia, o alho poró para o país de Gales e o trevo para Irlanda do Norte. Também foi projetado um vestido de linho branco para a rainha usar sobre seu vestido de coroação, enquanto estava sendo ungida com óleo sagrado. Após a sua unção, a rainha usou o manto imperial que foi originalmente feito para George IV em 1821 e posteriormente usado por seu avô George V e seu pai George VI em suas coroações. Ele é feito de pano de ouro e apresenta águias, rosas, trevos, cardos, outras folhagens e flor de lis intrincada. Seu designer foi baseado em mantos retratados dos retratos anteriores dos monarcas Tudor e Stuart, enquanto sua forma espelha as vestes sacerdotais, sugerindo a natureza divina da realeza. Grande parte dos objetos da coroação que haviam sido usados em coroações desde 1661 foram usadas durante a coroação da rainha Elizabeth em 1953, com certos itens feitos especialmente para ela. Embora a gente pense nas joias da coroa como símbolos imutáveis da monarquia, não é incomum que os monarcas alterem ou projetem novos itens para a coroação. Para a coroação dos únicos monarcas britânicos conjuntos William ou Guilherme III e Maria II em 1689, um orbe e um cetro adicionados foram encomendados para serem usados por Maria II durante a sua coroação. A coroa de São Eduardo, que é colocado na cabeça do monarca no momento da sua coroação, foi adaptada durante o reinado da rainha Ana para reduzir o seu peso. A coroa ainda pesa 2,23 kg, o que significa que geralmente é carregada em vez de usada durante a procissão de coroação. Talvez a mudança mais radical da história da coroação tenha ocorrido em 1953, quando pela primeira vez ele foi orquestrado e transmitido na televisão. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram a rainha Elizabeth ser coroada, embora o momento sagrado da unção tenha sido escondido das câmeras. Na abadia de Westminster, 8.251 pessoas compareceram à coroação e cerca de 3 milhões de pessoas se alinharam nas ruas de Londres. Eles assistiram aos 29.200 soldados do Reino Unido e da comunidade da Inglaterra e cerca de 250 representantes da coroa, igreja e estado, todos bem vestidos a processarem com a rainha do Palácio de Buckingham até a abadia de Westminster. Além disso, 27 milhões de pessoas assistiram a coroação de 3 horas na televisão e 11 milhões ouviram no rádio. O uso da tecnologia do século XX finalmente revelou a derradeira cerimônia real com todo o seu poderoso simbolismo e mistério, lindos ornamentos, joias e vestidos para o público mundial. Tchau!